Olá galera, tudo bem com vocês? Olha o Jair Sousa aqui direto da Mega Artesanal aqui no estande do Ateliê Jair Sousa E hoje, conforme prometido, eu falei que ia trazer uma dica, uma aula maravilhosa para vocês aqui no canal do YouTube, né? Então, antes de tudo, já vem aqui embaixo, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, tá? Deixa os seus comentários, dúvidas e vem comigo para a aula Gente, então vamos lá para a nossa aula, né? Como eu falei para vocês, a aula está sendo gravada aqui na Mega, então por isso que tem todo esse barulho, tá bom? Mas vamos lá, ó, o som aí às vezes vocês vão perguntar, mas está muito barulho, mas não tem como Vamos do jeito que dá aqui, tá? Ó, então eu tenho aqui o extenso de banana, vou colocar aqui, ele é um extenso de sobreposição Então, eu vou pintar uma banana aqui Deixa eu virar, eu quero fazer ela ao contrário, eu quero fazer ela aqui Vou pegar a fita crepe, tá bom? Vou prender Ó, fita crepe Pincelzinho Tá? Ó, meu pincel da minha coleção, Juari Souza Então eu vou fazer a base primeiro, que é com amarelo ouro Tá, ó Vou preencher amarelo ouro E branco Então eu vou mesclar, tá? Vou pegar o branco Vou fazer um amarelo um pouquinho mais claro Gente, sempre o movimento circular, tá bom? Ó, sempre o movimento circular E um pouquinho de branco E vou clareando, deixando ela bem clarinha E a minha banana, ela tem um pouquinho de verde Então eu tô pegando aqui o verde A azeitona, que é esse verde bem clarinho E vou mesclando aqui Então eu deixei ela um pouquinho verde ali, né? E nessa banana aqui também Eu vou colocar um pouquinho de laranja aqui, tá? Olha aqui Olha, então um pouquinho de laranja aqui na ponta Pronto Agora eu vou sobrepor E essa existência é tudo de sobreposição, ó Então eu vou colocar aqui, ó Olha que legal e fácil De sobrepor Aí eu vou pegar o marrom Marrom E vou fazer o cabine Aqui ainda no cabine Vou colocar um pouquinho de verde Então, ó Com o marrom Eu passei aqui E olha só A banana já está Olha só Aí eu faço um pouquinho Tiro um pouquinho aqui da Olha só E eu faço o acabamento aqui E eu faço o acabamento aqui Depois de feito Tudo isso Eu vou colocar luz agora com branco Tá? Ó Um pouquinho de branco Eu vou colocar a luz Nessa região, tá? Então eu coloco um pouquinho do branco E espalho Vou espalhando Oi, tudo bom? Tudo bem Ó, eu vou espalhando Tudo, tudo pintura com estêncil Você conhece? Perfeito, hein? Obrigado Aqui a galera vai passando E vai olhando a gente pintar aqui Então Olha a banana Que perfeição, né? Bom dia Bom dia Pode ficar à vontade Pode entrar aí Uma banana Agora eu vou colocar Essa outra parte É a banana Descascada Que é essa daqui, tá? Eu vou Fazer ela Assim Sempre prendendo, tá gente? Com a fita Deixa eu tirar a fita aqui Que tá virada Então eu vou começar pelo amarelo Ó Do mesmo jeito Começo com o amarelo Um pouquinho de branco Um pouquinho de branco E vou mesclando aqui, ó Sempre pinceladas mais redondas Aí essa parte aqui Vai ser uma parte dobrada Da caspa Vou fazer um amarelinho Bem mais clarinho, tá? Aqui também Um amarelo mais escuro E essa parte da banana Ela é uma cor mais Mais ocre, tá? Então eu vou pegar aqui o ocre Vou passar aqui Você viu que o meu pincel Tá sujo de amarelo Ah, perdão Eu falei, ó Isso aqui é marfim, tá? Ó, marfim Que é esse Essa cor aqui Bem Eu falo que é um amarelo Sujo com branco Aí eu venho com branco E vou clarear bem Aqui também Já vou dar uma iluminada Aqui embaixo Branco E vou pegar o verde E vou passar aqui embaixo Nessa parte aqui Tá, ó E um pouquinho Do laranja Eu vou fazer mais aqui Nessa parte de baixo Ó, pra Fazer uma sombra aqui Aí pego o amarelo ouro Dá uma leve sujeirada Com a sujeirinha aqui E pego o verde Até se ficar mais o verde aqui E agora nós vamos Sobrepor, tá? Aí aqui Quando fica Essas marquinhas Ó Você sabe que a gente Faz elas sumirem aqui Agora eu vou sobrepor, tá? Essa é a sobreposição Sobreponho aqui E aí Aí eu vou pegar o marrom Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Olá, bom dia Olá, tudo bem Olá, tudo bem? Vocês já pintam? Não? Não conseguiu? Agora é bom que tem os extensos que ajudam, né? É, a finalização. É só a fase de acabamento aqui. Então, ó, agora eu vou pegar um pouquinho do marrom com o laranja e vou fazer uma leve sombra aqui, ó. Então, eu faço uma sombra aqui. Aí, com um pincelzinho zero zero, eu faço a mesma misturinha de laranja com marrom. Vou fazer aqui, ó. Uma marcação que a banana tem aqui. Aí, eu tiro esse... Essa marca bem mais viva, aí eu venho com... Obrigado. Tudo bem? Pode colocar junto ou separado? Sim, mas... Ó, no estêncil. Essa é pintura de tecido? É, tecido. Mas pode fazer no MDF, na madeira. Pode fazê-lo. Tá? 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 É, tá? Tá. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ficou mais verdinha, né? Vou intensificar um pouquinho mais a luz E agora o acabamento ali com o marrom também, tá? Ó, eu vou fazer a sobreposição Vou encaixar aqui certinho E vou com o marrom Faço aqui o cabinho dela E venho aqui fazer o acabamento Olá, tudo bem? Gente, eu nunca dei conta de fazer peito Não? Já tentei, mas não Mas agora faz com estêncil que é mais fácil Eu já usei É? Mas eu sou muito Olha que coisa mais linda Minha mãe faz, a minha mãe dá aula E eu não consigo fazer Sério? Mas você gosta? Eu faço trabalho com mais Mas trabalho menor que eu tenho que desenhar Costurar e desenhar não vai É Já? Minha mãe já tentou me escravar várias vezes Não consegui Boas vezes, gente Obrigado E tá prontinho Prontinho a nossa banana Feito com estêncil Tá? E aqui tem outras frutas Eu vou mostrar a maçã Também, ó Tudo feito com estêncil E você consegue fazer essa aula Maravilhosa Olha aí Perfeito, né, gente? Então, logo mais Eu tenho mais uma aula pra mostrar pra vocês Direto aqui da Mega Artesanal 2024 No estande do Arissou E aí